Dia a dia Cristo está comigo Me dá paz no meio do terror Pois confio em seu poder eterno Não me cansa junto ao meu Senhor Sobrepassa todo entendimento A perfeita paz do Salvador Seu amor por mim é infinito Dá-me sempre o que é melhor Dia a dia Cristo me acompanha E me chama a doce comunhão Todo meu cuidado Jesus leva Lhe entrego alma e coração Não se mede o seu amor supremo Ele é o bendito Salvador Cristo sobre o que necessito Pois o pão da vida é o Senhor O Senhor me ajuda neste dia A viver de tal maneira que Que o teu nome seja exaltado Pois amém, honrar-te só a ti Lá na destra do teu Pai sentado Me sustenta na tribulação As promessas dão-me o conforto Dá-me paz, sim, ao meu coração Lá na destra do teu Pai sentado